Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Nilza do canal Nilza Melili. Então pessoal, lembra que eu decapitei as suculentas e falei que assim que elas pegassem eu voltava para mostrar para vocês como estava o desenvolvimento delas? Então, hoje chegou o dia de eu mostrar para vocês. Elas já estão ficando no tempo, depois da decapitação provavelmente todas menos uma. Teve uma gente, umazinha que não pegou. Mas eu vou mostrar o motivo que ela não pegou para vocês, para vocês verem como que é as coisas. Mesmo a gente tomando todo cuidado verificando. Está certo que eu não estou aqui todo dia para estar verificando o que está acontecendo. Mas aí deu um probleminha nenhuma. Mas aí eu vou mostrar para vocês, para vocês verem o que aconteceu. Então tem essa aqui, linda, maravilhosa. Ela já pegou. Ela está bem pigmentada. Eu deixei ela no sol já. Já está no sol pleno, sol e chuva. Só essa semana, como está chovendo muito, eu ainda vou pôr elas lá no coberto. Essa semana não vou deixar elas no sol e na chuva. Tem ali a pele, a verdadeira, a grande. Ela vai ficar enorme. Aquelas folhas secas eu não tirei. Mas em breve eu vou estar tirando. Quando chegar o tempo certo eu vou tirar as folhas secas. E elas vão ficar bonitas. É grande como elas estavam antes. Elas ficam um pouco debilitadas. É claro, foi cortada, decapitada. Então elas vão ficar meio triste mesmo. Isso é matemático. Então essa aqui que é a Mona Lisa também. Pegou, está bonita. Eu vou pegar ela aqui na mão, porque ela é pequena. Essa folha que está meia murcha, ela fica assim. Uma ou duas folhas realmente murcha. São duas folhas, as outras já estão vindo. Bonitas e bem saudáveis. Aqui eu tenho essa daqui. Essa suculenta aqui, ela sempre me deu um pouco de trabalho. Mas enfim, ela está aqui. Eu pus ela dessa vez em uma bacia. A bacia já está meia grande para ela. Então eu deixei ela aqui nessa bacia. O que nós temos aqui de substrato, é um substrato rico em matéria orgânica. E um pouco de areia, para ficar bem airoso. Para não ficar com as suculentas molhadas. Porque como elas, agora que elas estão pegando, eu não quero que elas fiquem molhadas, úmidas, encharcadas. Essa daqui é outra Mona Lisa. Pegou aqui. Sempre tem algumas que vai ficar com as folhas meia feia. Mas aí as folhas novas que vão sair daqui para frente, vão sair folhas sempre bonitas e saudáveis. Aquela ali é a Mauna brasileira. A Mauna, aquela que não dá carúnculas. Ela é simples. Mas ela é simples, mas é linda. Ali tem uma outra ali, deixa eu dar um puxadinho no zoom, para ver. É outra pele, está bem bonita também. Está com uma folhinha ali murcha. Mas isso é normal, outra mais para frente também. Mas esse negócio de ficar com a folha murcha, não tem problema, gente. Porque como ela foi decapitada, com certeza ela sente, sente muito. A gente quando corta um dedo, a gente sente, fica doendo bastante tempo. Imagina a planta que é decapitada inteirinha. Então ela vai estar sentindo muito. Aquela outra lá do lado, é a Geganta. Ela está enorme. Aquelas folhas que estão meio amareladas, com certeza elas vão cair. E daí para frente saem folhas novas. E vão ficar belíssimas. Pus elas nos vasos maiores. Todas elas com vaso grande, para evitar que elas fiquem saindo do vaso. E eu ter que estar toda hora decapitando. Toda hora é o modo de se falar. Ter que estar decapitando, porque eu não quero ficar decapitando elas. Eu quero que elas cresçam mesmo e fiquem bem bonitas. Porque para tirar muda, não precisa estar decapitando. Elas dão mudas, mesmo sem decapitar. Quando chega uma época, elas dão muda ali no caule. E a pessoa vai lá, tira a muda e faz mudinhas. Aí não precisa estar sempre decapitando. Aí tem essa daqui, que é a Leide. Olha, ela já pegou também. Está com a cor maravilhosa. Nossa, eu nem sei se eu estava filmando ela. Eu acho que eu nem estava filmando ela. Mas então, essa é a Leide. É uma suculenta de caranco. Caranco. Acho que é assim, né? Ó, linda, maravilhosa. Bem, bem roxa. O caule dela está cheio de mudinhas pequenas. Eu não vou mostrar para vocês ainda, porque as mudas estão bem pequenininhas. Eu vou esperar crescer mais um pouco e aí eu mostro para vocês as mudinhas delas. Delas todas. Todas elas dão mudas no caule lá, no pedaço que ficou lá no outro vaso. Tem mudinhas e vai ter muitas mudinhas, gente. Para quem querer muda aí mais para frente, vai ter mudinhas delas. Tá bom? É porque excesso de mudas, eu não vou ficar com excesso de mudas. Vou ficar com as mudas, mas não com muitas. Essa daqui é da mesma daquela também. Ó, pegou, está pegada. Olha só. Pode puxar assim, ó. Está tudo enraizado. Ó, folhinha solta. Enraizada, ó. Pode pegar que está enraizada. Essa aqui está enraizada. Também, eu preciso muito saber da identificação dessa suculenta. Ela dá uns pigmentos assim, ó, bem roxo. Olha só. Ela fica assim, pigmentada. Toda ela é assim, parece que ela está doente, mas não é. É da própria. É assim. Essa suculenta foi do brilho do sol. São suculentas raras, né? Que ele vende nos catálogos que ele tem. E eu não consigo o ID dela, né? É muito difícil conseguir o ID. Eu estou aqui até hoje sem o ID dessa suculenta. Olha aí. Se alguém souber, deixa aí nos comentários que eu agradeço. Olha, eu comprei ela lá no brilho do sol. Cactus e suculentas. Mas até hoje eu não consegui o ID. E é uma suculenta que dá muitas mudinhas. Eu tenho muitas mudinhas aí. Para ela. E agora, voltando aqui, vou até passar para o lado de cá. Para falar para vocês. Por que que essa suculenta aqui, ó. Essa aqui. Não pegou. E deu problema. Né? Deu um problema. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Isso. Diminuindo o zoom. Deixa aqui. Olha só. Essa suculenta deu problema. Eu cheguei aqui a semana passada. Ela estava murcha. Eu pensei que fosse só porque eu tinha decapitado, né? Falei, ah, ela está murcha porque eu decapitei. Mas eu olhei para as outras. Elas não estavam murchas. Né? Aí eu fiquei meio assim. Mas tudo bem. Nem todas são iguais. Aí eu fui para casa pensando nessa suculenta. Por que que ela estava murcha. Voltei aqui. Há duas semanas atrás. Que eu decapitei. São três semanas com essa, né? Eu decapitei elas. Aí eu falei. Aí quando foi hoje, eu falei assim. Eu vou olhar o que é que essa suculenta tem. Que ela está murcha. Na hora que eu levantei aqui o caule, ó. Que eu levantei aqui. Aqui, ó. Ó. Aqui já pegou. Que eu já pus álcool. E aqui dentro. Está vendo? Bem aqui, ó. Nesse fundo. Tinha esse bicho, ó. Comendo minha suculenta. Deixa eu pôr ele aqui na mão para vocês verem. Olha aqui, ó. Tinha isso aqui, ó. Essa lagarta aqui. Esse bicho aqui. Não sei nem o nome disso aqui. Besurro. Comendo minha suculenta. Olha só. E por isso, ela estava morrendo. Porque ele ia comer, 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 comer. Ó. Ele estava aqui dentro. Ele ia comer, comer. E até chegar lá no final. E aí o que acontecia? Ela ia morrer de qualquer jeito. Então foi isso que aconteceu com essa suculenta. Foi a única que até agora não enraizou. Porque houve esse... Esse desastre aqui, né? De ele ter vindo aqui e se alojado aqui na minha suculenta. Depois eu vou deixar ela aqui no lugarzinho certinho. E vou... Aquele bicho, ele vai sair daqui, né? E nem vai ficar aqui dentro do meu quintal. E é isso, gente. Ai, eu quase caio. Espero que vocês tenham gostado aí da dica, das dicas, né? De como está decapitando para ter sucesso. Tive sucesso em todas. Plantei todas no mesmo dia que decapitei. E na mesma hora, só coloquei o álcool isopopânico. E depois eu já plantei. Ficou tudo certinho, tudo bonitinho. E até agora, não perdi nenhuma. Porque essa daqui eu vou ajeitar ela e ela vai ficar bem. Em breve estará aí todas lindas e maravilhosas. Né, gente? Então, beijo para todos vocês. Peço para vocês deixarem aquele gostei, aquele like, aquele joinha. Um beijo no coração de cada um de vocês. E eu vou dizer mais aqui três canais. Que eu vou estar aí falando deles, pedindo para vocês. Um beijo para a Ariella Maia. Beijo, Ariella Maia, minha amiga que está sempre aqui comigo, tá? Beijo para você. Gosto muito do seu canal. Vivendo a Vida Campos e Flores com a Sida, né? A Sida aí também tem um canal maravilhoso. Peço para vocês irem lá conhecer o canal dela. E também peço para vocês irem conhecer o canal Pratos Caseiro Vida na Roça. Tá bom, gente? Vou deixar o link aí dos canais das meninas na descrição do vídeo. Então, tá, gente? Beijo. Tô indo. Fui.